Nós falamos agora com a Eliette Freitas, que é diretora Eliette Freitas, que é diretora do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Eliette, foi divulgado nessa semana as datas de votação em Macapá. Quais foram os critérios utilizados para a escolha das novas datas? Boa tarde a todos. Mas as datas utilizadas, o critério que foi utilizado para a escolha das datas foi o mais próximo possível. Nós tínhamos uma data final que a nossa eleição poderia ser até 27 de dezembro, mas seria uma data muito difícil para nós conseguirmos todos os mesários, os colaboradores que nos ajudam a realizar a eleição. E as datas oferecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral foram 6, 20, ou então as datas de 13 e 27. E nós achamos melhor fazer o quanto antes a nossa eleição aqui na cidade de Macapá. Doutora, a gente vai falar agora da situação do Estado. A senhora aí deve ter acompanhado muito bem em relação ao apagão, tudo aquilo que aconteceu. A gente tem ali essa data já definida, como a senhora estava explicando, mas em alguns municípios a eleição está acontecendo. A gente tem uma situação diferente para a capital do Estado, é isso? Isso, né? Nos outros 15 municípios do Estado, a eleição ocorreu no dia 15 de novembro. Nenhum desses municípios tinham mais de 200 mil eleitores, portanto não tem possibilidade de ter segundo turno. Só mesmo a capital, Macapá, que pode haver segundo turno. O restante dos outros municípios elegeram seus prefeitos e vereadores no dia 15 de novembro, primeiro turno, para o restante do país. Dezembro é época de férias, né? Pode ser que menos eleitores compareçam aos colégios eleitorais por estarem viajando, por exemplo? Na verdade, eu acho que a gente estava esperando uma abstenção grande devido à pandemia. Com o apagão que houve aqui no Estado, nós esperávamos também que houvesse um aumento dessa abstenção do eleitorado, mas não foi isso que nós vimos nos outros 15 municípios, né? Nós ficamos abaixo da média nacional com relação à abstenção. Com relação a Macapá, por conta de ser dezembro, talvez sim nós tenhamos um pouco mais de abstenção. Doutora, eu queria tirar uma dúvida do que virou uma polêmica. A senhora estava explicando em relação à situação na capital, a votação que teve a data alterada por causa do apagão e outros municípios, ela aconteceu e permanece ocorrendo. Muito se falou de até uma intervenção do governo federal, a gente tem um nome muito forte concorrendo na capital, que é o irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E disseram que haveria qualquer tipo de contato para ele que começou a derreter um pouquinho no final da eleição, desse processo de pesquisa. Eu queria que a senhora explicasse, para não restar nenhuma dúvida, como que foi acertado. Porque em alguns pontos, onde também se tinha aquele vai e volta de energia, a eleição funcionou, ela continuou acontecendo e justamente na capital o acordo foi para a prorrogação. Na verdade, a nossa avaliação é que quando teve o apagão no dia 3 de novembro agora, nós achávamos que era possível realizar a eleição em todo o estado, porque logo em seguida tivemos reuniões com o governo do estado aqui, que garantiu que a energia retornaria em 80% do estado. Em retornando a energia, os únicos municípios que teriam revezamento seria a Macapá e os outros dois municípios que fazem parte da região metropolitana, que são aqui Santana e Mazagão. O restante dos municípios não haveria revezamento de energia tão logo fosse retornada a energia no estado em 80%. E a decisão do adiamento que aconteceu no dia 11 de novembro foi decorrente da questão de segurança. Como Macapá entrou em revezamento e só na capital nós tínhamos notícias dos movimentos pelas ruas, nós tínhamos problemas de segurança pública dentro da cidade. Por isso a decisão de alterar só Macapá. Quando nós estávamos conversando sobre essa questão do adiamento, foi o que nós levamos em conta. No restante dos municípios não tínhamos problema de movimentos pelas ruas, nem muitas situações que dificultassem a eleição na nossa avaliação. Então, adiando em Macapá, nós teríamos todo um reforço policial que poderíamos colocar nos municípios do interior. A questão da energia, nós tínhamos garantia da companhia de eletricidade de que os municípios do interior não estava havendo problema de revezamento e com relação a Santana e Macapá, eles garantiriam que houvesse energia. Então, nós tínhamos todas as condições necessárias para que nós conseguíssemos realizar as eleições nos outros 15 municípios. Ou seja, nós tínhamos garantia da energia e garantia da segurança para os eleitores. Tá certo. A gente começou agora com Elinete Freitas, diretora do TRE do Amapá, falando sobre esse adiamento do segundo turno das eleições em Macapá, na capital do Estado, por causa desses apagões por quais passou o Estado recentemente. Elinete, muito obrigado. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada e boa tarde.